Para o mundo ser melhor, as pessoas tem que ser mais humanas. O humanismo em primeiro lugar. A humildade e o ser humano ser uma pessoa livre para fazer o que bem quiser. Mas fazer de cabeça feita e saber o que está fazendo, certo? Tem o nome, mano? É ADV. Graças, um abração. Tchau.